Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de mais uma vez as redes de lojas nacionais pedirem imposto para lojas estrangeiras. Olha o absurdo, como esse pessoal é traíra, como esse pessoal não gosta, não respeita o próprio consumidor. Eles querem aumentar o seu imposto para facilitar o lado deles. Olha que maravilha, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Faz o L e Vem Se Lascar também, Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse papo de taxar as compras que vêm por aplicativo, tipicamente Shopee, Shine, tem mais um monte, Alibaba, tem um monte de lojinhas aí no celular que você compra roupas, compra bujingangas, tipicamente isso vem da China, vem baratinho e como está abaixo do limite de 50 dólares, 50 dólares dá 250 reais, quase 300 reais. Dá para comprar muita coisa nesse esquema, vem pela isenção de taxa, né? E no final das contas o pessoal faz a festa aqui no Brasil, muita gente comprando essas coisas, né? Essas plataformas, elas são como o Mercado Livre, tá? Ela não é que tem uma loja da Shen ou da Shopee que vende para você. É uma loja que é simplesmente uma organização. Quem vende é uma pessoa ou uma loja lá na China que vende para você, o pessoal só faz a intermediação, o envio do material e coisa e tal, né? Enfim, esse papo não começou de hoje, já tem algum tempo, na época do Bolsonaro, chegou o Luciano Hang, a Magazine Luiza, a Renner, todas as grandes cadeias de loja que fazem exatamente isso, que compram as coisas na China baratinho, trazem para o Brasil e aí querem vender essa quinquilharia para você, elas não querem que você compre direto a quinquilharia da China. Porra, deixa o consumidor comprar a quinquilharia direto da China, pô. Vocês se tornaram inúteis no final das contas, não percebem isso, não? Se não sabe fazer negócio, se tem que fazer truquezinho de pedir imposto para fazer negócio, é porque está na hora de fechar. Fica a dica para a Magazine Luiza, Lojas Renner e Luciano Hang. Fecha a porcaria, se não sabe fazer negócio no ambiente de negócio, é para fechar, pô. Aí fica pedindo mais imposto para prejudicar o consumidor. Olha que absurdo. Se pedissem para reduzir o imposto deles, eu levava fé. Aí tudo bem, aí eu acho tranquilo. Eles pedindo, realmente, eu concordo, o governo brasileiro taxa coisa para caramba. É uma fortuna de imposto que o governo brasileiro coloca nas empresas. Então, se eles estivessem reclamando com o Haddad, Haddad, diminui o nosso imposto, porque a gente está com dificuldade de comprar quinquilharia na China, trazer para cá e vender para os consumidores. Os consumidores conseguem comprar da China direto, com os impostos enormes que você coloca aqui, a gente fica prejudicado. Mas não, o que os caras querem é o cômodo. Não, a gente quer que você taxe eles, taxa eles lá. Olha que absurdo isso. É por isso que eu não compro nada na Havan, nada na Magazine Luiza e nada na Renner. É um absurdo isso. Como assim exigir imposto para os outros, meu amigo? Dá o seu jeito aí, pô. Se o mercado de coisas baratinhas vindas da China está ruim para vocês, para de atuar nesse mercado, vende outra coisa. Dá o seu jeito aí. Vende coisa aqui do Brasil mesmo, sei lá, faz alguma coisa. O absurdo é querer taxar, interromper o negócio dos outros. As outras pessoas que estão fazendo o negócio estão conseguindo fazer a troca voluntária, coisa e tal. Pedir para o governo, não, bate. E o pior, e o pior, eles pedem para o governo bater no consumidor, na pessoa. Porque você acha que isso aqui vai prejudicar a Shopee, a Shein? Não, eles têm mercado no mundo inteiro, eles vendem para o mundo inteiro, isso é de menos para eles. Quem vai se ferrar nessa história é o consumidor brasileiro, que vai ficar mais caro para você comprar os produtos baratinhos que tem lá. É isso que esse pessoal quer, prejudicar exatamente as pessoas, que também são consumidores da loja deles, né? É um absurdo completo isso, né? Aí está aqui a FPE, que é Indústrias e Comerciantes Brasileiros, afirmam que essas empresas estão prejudicando a atividade nacional. Vai se fuder, caralho. Se a atividade nacional não consegue competir com isso, então vai fazer outra coisa. Que tal fazer a loja Magazine Luiza da plantação de batata? Vai plantar batata, vai fazer outra coisa. Se você não consegue competir com o produto com o preço das outras, não tenta sacanear o seu próprio consumidor, a própria pessoa que compra na sua loja, né? Cara, é um absurdo, isso me deixa muito nervoso isso, cara. Chamam de contrabando digital. Como contrabando digital, está tudo certo. Se fosse contrabando, a receita não deixava entrar. Quando o pessoal tenta fazer contrabando, de vez em quando algumas pessoas tentam fazer contrabando, fica parado na receita. Infelizmente, eu acho um erro. Não deveria ter esse problema de contrabando. Acaba com esse troço de uma vez. Para com esse negócio de imposto de importação, que isso é uma besteira danada. Ah, proteger a indústria nacional. Amigo, eu quero que a indústria nacional se ferre. Eu não tenho nada a ver com isso. Corre atrás de ser competitivo e competir com a China. É isso que tem que fazer. O cliente final, o consumidor final, é o único que não pode ser prejudicado. E o que esse pessoal está querendo é justamente prejudicar o consumidor final, cara. Realmente é um absurdo isso daí. E aí, ou seja, está o pessoal rico, porque a Luísa está rica pra caralho. O Luciano Hang também está bem pra cacete. Ela é cheia de dinheiro lá. Um monte de gente rica, dona de empresa grande. Ai, não, porque o pobre não pode comprar baratinho as coisas da China. Os pobres têm que comprar as quinquilharia que a gente traja da China pra cá e bota o nosso sobrepreço aqui. Ah, porra. Que negócio é esse? Dá seu jeito aí, meu amigo. Que negócio é esse? Aí agora o Haddad está sendo pressionado nas redes sociais a não taxar a Xenha, a Xopi e a Ximilá. E tem que ser mesmo. Mas está muito certa a rede social nesse caso. Eu não sei qual solução o Haddad vai dar. Vocês lembram da época do Bolsonaro? O Bolsonaro foi veemente nisso daí. Ele falou, não vou taxar. Não vai ter taxa disso daí. E ponto final. Encerrou o assunto. Agora o Haddad está colocando de novo esse negócio aí. E aí que eu tenho medo. Por quê? Porque você sabe que o governo Lula quer arrecadar. Ele quer pegar dinheiro, roubar o máximo possível pra alimentar ali as boquinhas do PT. As boquinhas do PT estão com fome, cara. É impressionante. O pessoal quer mamar muito no governo. Então ele precisa arrecadar. Então eu não duvido nada do Haddad topar esse tipo de coisa aqui. Vamos ver. Ele está falando aqui que está sendo muito pressionado por mensagens nas redes sociais para não criar imposto para as plataformas Shine, Express, Shopee, Wish. Tem a Wish também. E, cara, essas plataformas para coisa baratinha, para coisa blusa, brinco, camisa, tipo, é ótimo. Funciona, chega. Não é uma coisa de valor e coisa tal. Chega baratinho aqui no final das contas. Ah, mas então como é que pode estar destruindo a indústria nacional? Não, é só a indústria nacional produzir barato também que pronto, não tem problema nenhum. Por que a China consegue produzir barato e a gente não consegue produzir barato? Já foi época que a China era considerada um país pobre, que tinha mão de óbvio escrava. Já não tem mais isso. E eles continuam conseguindo produzir barato. Por que será? Será que não é por incompetência dos industriais brasileiros? Eles que dão um jeito de produzir barato. Se não consegue produzir barato, não produz. Vai plantar batata, pô. Muda de ramo. Enfim, aqui ele está sendo pressionado dos dois lados. As empresas querem mais imposto. A rede social não quer imposto. As pessoas não querem. É lógico. Isso é um fenômeno, inclusive, interessante. Por quê? Porque o que eu falo pra vocês, qual que é o grande problema? Por que sempre se aumenta o imposto em qualquer reforma tributária? Porque você tem de um lado um monte de grupos de pressão poderosos em Brasília, que tem um monte de lobistas lá, de gente que vai falar com o Haddad. Ô Haddad, não, olha só. Contrabando virtual. Arrumamos um nome muito feio pra coisa. Contrabando virtual, não sei o que lá. E daí não... E esse cara fala lá com o Haddad, né? E até então, até a era da informação descentralizada e distribuída, nós, o povão, a galera que só consome, que não tem grana pra botar um lobista lá em Brasília, não tinha como dar o contra-argumento desse troço. Então, acaba sempre tendo vantagem. Agora, pelo menos, você já vê esse argumento contrário. E a beleza da coisa é o que eu falo pra você. Porque quem que você acha que compra da Shopee, da AliExpress? É só o pessoal bolsonarista? É só o pessoal de direita? Só os libertários que querem sonegar imposto? Não, é todo mundo. O pessoal da esquerda compra pra caramba também na Shopee. O Haddad fazer um negócio desse vai estar dando um tiro no pé por conta disso. Eu não duvido nada, porque você sabe, né? O PT é o que eu falo. Ele quer mais imposto, quer crescer, quer mais dinheiro e coisa e tal, mais grana, né? E aí, ele tem realmente um problema. Porque se ele ficar aumentando o imposto nas coisas aqui no Brasil e não aumentar o imposto nas coisas que vêm de fora, o que vai acontecer é que ninguém vai comprar mais nada aqui no Brasil. Vai comprar tudo de fora. Eu, por mim, estou perfeitamente razoável com essa opção. Acho que imposto é roubo, não deveria ter em lugar nenhum. Mas repara como isso gera um problema pro PT, né? Como ele é um partido que quer crescer o Estado, que quer roubar a sociedade, que acha que o importante é o governo, é a estrutura, os funça público, tudo lá. O importante não é a sociedade brasileira como um todo. Pra eles, imposto é ótimo, né? Vamos ver como é que vai terminar esse troço aqui. No final das contas, cara, eu chego a torcer pro Radar de colocar esse imposto só pra ver o pessoal do PT chateado fazendo L aí. Faz o L aí, ó. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Mais informações sobre o nosso projeto. Tchau. 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 Tchau, tchau.